GGM, granitos e mármores. Que bom! O Gemal resolveu fazer uma reforma na loja, automatizar ela todinha e você saiu ganhando muito com isso. Dá uma olhada pra esse lado de cá, ó. Tudo isso aí que você tá vendo é mármore e granito, são pedras lindas e que tem que sair daqui agora rapidinho, né, Gemal? Tem pelo menos 5 mil metros que eu vou queimar pra abrir esse espaço aqui que eu preciso pavimentar. Quanto de desconto você acha que dá nessa queimada aí? Olha, tem material até com 30% de desconto, principalmente ponta de estoque. Olha, gente, uma bela queima ele vai fazer aqui pra você, viu? Agora eu quero mostrar, olha, essa pedra, por exemplo, qual que é? Seu creme Bahia, 40 por 30, 1 centímetro e meio de espessura. Quanto? Somente 39,90. Isso eu vou fazer em 5 vezes. 5 vezes, sem juros? Sem juros. Muito bom! Vamos lá pra frente que tem mais. O Aquamarine, que é essa pedra bonita demais. Esse Aquamarine, 40 por 40, 1 e meio de espessura, também era um preço super legal, 56,90. 56,90. Aqui é um travertino, gente. Olha que lindo que é esse mármore. Igual a água, porque o preço tá muito baixo. 63,90, 40, 40, 1 e meio de espessura. Medida 40 por 40, hein? Agora tem o Branco Bahia também, tem muitas pedras lindas, viu? Tem uma branquinha aqui, essa é nacional, tá com preço ótimo também. Essa aí, o Branco Bahia, por quanto? O Branco Bahia, mais de mil metros pra queimar nesse preço que ninguém tem em São Paulo. 54,90, não é de segunda, não é primeira linha esse material. Acima de 3 mil reais, ele faz em seis vezes pra você voar pra cá. Essa é a imagem da fábrica também, que é belíssima. Você vai lá, vai conhecer, vê como é que é o processo, o corte da pedra, o estoque deles, que é imenso também. Aqui na Avenida Pedro Bueno, número 817, você pode vir conhecer todo o estoque, a loja também e fazer a sua compra, tá? E o telefone é? 50315721. GGM. Quer comprar barato? Vem pra cá. Vem pra cá.